Fala galera, beleza? Edson Pivo aqui na área e eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês que parece ser muito básica, muito fácil, mas que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. E é sobre essa pecinha aqui, como montar o cachimbo do seu chimbal, da sua máquina de chimbal, corretamente. Então vamos lá? Primeiro, você vai tirar essa parte aqui de baixo e tirar o feltro de baixo. Pronto! Essa rosca e essa contra-rosca aqui, elas não servem para você pôr o chimbal aqui no meio, com os feltros aqui no meio. Como muita gente coloca, tá? Muita gente pensa que tem que colocar assim, assim e assim. Tá errado? Não é assim que se coloca. Por quê? Como que você vai travar aqui? Pra que que serve isso então? Né? Só pra não deixar cair. O jeito certo é desse jeito aqui. Então você vai fazer isso agora na sua máquina de chimbal. Essa rosca não pode ficar nunca sozinha. Então a gente vai pôr essa rosca aqui. Essa porca, né? Vamos setar ela na altura que a gente precisa. E uma anda em direção contrária da outra. E uma trava a outra. É pra isso que servem essas duas. E aí a gente põe o feltro. O outro feltro. Que é desse lado aqui. Aqui dentro vai estar o chimbal. Entre esses dois feltros vai estar o seu chimbal que vai estar escrito top. Em todos os chimbales vai estar escrito top. E é esse que vai aqui. Opa, pera aí, mas tá faltando uma coisa. Sim, é isso daqui. E você vê aqui, ó. Ele tem o encaixe certo, ó. Ele não encaixa aqui. Então você vem, coloca. Travou, não precisa fazer mais força. A mesma coisa aqui. Travou, não precisa fazer mais força. E aí tá montado o cachimbo da sua máquina de chimbal. Simples assim, galera. E uma outra dica. Esse ajuste aqui que vai na vareta, né? Quando ele apertar e agarrar, é isso. Não faça força, porque você vai comer o metal da vareta do chimbal. Ou você vai comer a ponta desse parafuso aqui, né? E o que que acontece? Você vai comer essa ponta aqui. Quando chegar a encostar com o metal, ele não vai começar a segurar. Ele pode espanar essa rosca aqui. Então você vai ter vários problemas que você não vai conseguir segurar o seu cachimbo da máquina de chimbal. Então, tá bom? E, para colocar isso aqui é difícil. Pronto. Então, apertou, já era. É simples assim. Beleza? É isso aí. Se essa dica foi útil para você, eu peço que me siga aqui nesse canal do YouTube. Arroba Edson Piva Jr. Edson com I. E me sigam lá no Instagram, que tem vários conteúdos interessantes para vocês. Que é o arroba Edson Piva. Edson com I. Não se esqueça. Um abraço. Falou. Até mais. E aí E aí E aí E aí